No jogo né, vamos ver se ele vai reagir, olha saída errada, Sornossa, Luciano, é agora, driblou, pra fazer, bateu, toca a música, é gol do Flusão, a vença ao Flusão de Deus, gol! Luciano, vence o Fluminense, como o verde da esperança, quem espera sempre alcança, que vacilo, que bobeira, Conde, muitas graças diz a torcida tricolor, Sornossa, Luciano, costurou e mandou pra casinha! E depois ficaram bravinhos, porque o Luciano saiu comemorando, é isso o Fluminense! Para saída errada, a bola pro meio, tem a chance o Fluminense, Luciano fez o pódio, pode abrir o placar, gol do Fluminense! Comemoração do Luciano, irritação do goleiro, pode, o Fluminense abre o marcador do Grand Park Central! Muita reclamação, na comemoração do Luciano, tirou, batido de pé esquerdo! Eu só não entendi o que o bom de foi reclamar com o Luciano, foi da comemoração, né? Olha o Sonossa pra Luciano, driblou o primeiro, vai marcar, apontou, atirou, entrou! Gol, gol do Fluminense! Luciano, Luciano, ouve bombeira na zaga, os uruguais querem brigar, o Sonossa quer brigar, o Rolim quer brigar, o Abulha tá formada! Aos 3 minutos do segundo tempo, o Fluminense abre a contagem, Luciano, camisa 9, o goleiro foi quem errou, galera! O Luciano teve calma, muita paciência pra limpar, clareou a jogada e tocou forte de caneta esquerda no fundo do barbante, abrindo a contagem, agora! Fluminense! O Luciano, camisa 29, 0! Faz Fluminense, faz Fluminense, faz Fluminense! Que delícia, que delícia, que delícia! GOOOOOOOL! Adivinha! 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 É do Flusão, é do Flusaço, é do Fluminense! GOOOOOOOL! Do Fluminense! Na saída de bola errada do goleirão! A bola sobrou, Richard Lippon, primeiro, segundo, e o chute, e o chute do Luciano pro fundo do gol! Do fundo do gol! O Richard Roboy tocou pro Luciano! O goleirão Conde fez uma lambança do tamanho de Montevideo! E o Luciano acabou fazendo um para o Fluminense, zero pro nacional, torcida tricolor vibrando em todo o Brasil! Essa Flusão fez meu coração transportar de alegria! Fluminense pula na frente, Fluminense pula na frente, tá aí, tá aí Fluminense, tá aí Fluminense, tá aí Flusão! 1 a 0, pode passar pra semifinal, que beleza! O Fluminense deu uma saída de bola errada, o time uruguaio! 1, quando eram jogados, quando eram jogados, 4, 4, 4, 4 ídolos de luta do segundo tempo! Agora no placar da rádio mais querida do Brasil! Nacional! Fluminense 1, Luciano da 29, Nacional 0! Se a jogada errada, o goleiro dá uma hora de presente, o Fluminense fazia o gol! Limpo, Luciano, gol vazio, poupa, tira o balão! É gol, é gol, para a rede, é gol, é gol! Gol do gol! Colocco, tricolor! Tudo dança! Luciano, goleiro fez com balança, saiu jogando errado, o Fluminense pegou a sua base com a bola! Limpo, tricolor, Luciano, camisa 29, é gol, é gol na rede! Explode comigo, galera, tricolor! É bom narrar essa paixão que vem de dentro, um sentimento verde, branco e granado! Eu tenho amor ao tricolor! Rala, 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 Rala Nacional! Esse placar da vaga para a semifinal é do nosso tricolor! Vence o Fluminense com o verde da esperança, quem espera sempre alcança! Cusco a sair, saiu aos três do segundo tempo, gol do Flusão! Rala, 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 Rala Nacional! Baratubom, baratubom é do Flusão! O Corocom e o Antibidão, placar agora de... Fluminense! Vai bem, obrigado, nosso tricolor Fluminense 1! ZERO! O Nacional está jogando o goleiro, errou! Perdeu, deverá, não roubo, pra não ser, vai fazer, limpo de novo, e agora limpo de novo, bateu, eu faço, não roubo! É do Flusão, é do Flusão, é do Flusão, é do tricolor! E aí, assim eu tirou! Uma, duas, delicados, esperou o melhor espaço, bateu de canhota no fundo do baconte! Luciano, Luciano, camisa número 29, o primeiro do Flusão! Esplode, Flusão, esplode, Flusão! Luciano, e a comemoração dele parece que virou os uruguais! Tempo quase fechou, mas a saída errada do governo do Ederaldo ganhou, imediatamente desprezou o Luciano, que limpou duas vezes, trocou com calma, e bateu de canhota no fundo do Luciano, Luciano, carrega o sábado no primeiro do Flusão, três de jogo, três sem motivos de tempo, um faz o dever de casa, mete o jogo, bota a pressão nacional, vai embora! Flusão, o Nacional tudo faz zero! Flusão, o Nacional tudo faz zero! E o Flusão não tem medo de pressão, é pra buscar a classificação, fora de casa, vamos Flusão! Na saída errada de bola, o Tornosa tomou, entregou pro Luciano na marca do pênalti, ele deixou o Valero no chão, deixou o Valero no chão, o filho do Valero Conte, Luciano! Flusão! Esplode, a torcida tricolor em todo o Brasil! Luciano, carrega o Z29, faz um gol de absoluta importância! E volta o Fluminense, atenção, recebeu Luciano na marca do pênalti, driblou, vai marcar, colocou! O Helene, torcida tricolor em todo o Brasil! O Columinense, gol! O Helene, torcida tricolor em todo o Brasil! O Fluminense, gol! É do Flusão! Uma jogada na saída de bola, ela sobrou pro Luciano, na marca do pênalti ele driblou e colocou com tranquilidade no fundo da rede do goleiro Conde. Abre o marcador, abre o marcador o Fluminense aqui em Montevideo, Luciano, camisa número 29, nocauteou, nocauteou, qual foi? Qual foi o detalhe do gol ao menos? A entregou Malconde, vem para Sornosa, toca ao meio para Luciano, o fez passar de largo, tem o primeiro Luciano! Gol! Gol de Fluminense! Apareceu Luciano depois do grosso erro de Esteban Conde, o fez passar de largo ao Zaguero, definiu espectacular Luciano! Gana a visita! Gana Fluminense! Fluminense 1! Nacional 0! E há inconvenientes de todos colores! Isso! Música Obrigado.